Bem amigos, voltamos aqui com mais um vídeo de jogos obscuros, extremamente obscuros E vamos falar aqui de um jogo meme do PS1 que eu só conheci na época da internet Se ele conseguir carregar aqui no emulador Lançado em 1998, o ano mítico que saiu Metal Gear Solid, Ocarina of Time, Half-Life E diversos outros grandes games que marcaram a época, também foi lançado nesse ano O incrível, o épico Hakaiyo King of Crusher no Japão Tivemos essa pérola aqui, que nos foi privada aqui no ocidente Por algum motivo obscuro que eu não entendo, porque não saiu Mas que presenteou os donos japoneses de PS1 com um jogo único e espetacular Que é a frente do seu tempo, na sua época você está vendo aí a introdução do jogo CG introdução, dá para ver a qualidade Uma CG que está mais ou menos de razoável para muito ruim para a sua época Mas estamos aqui vendo a história do protagonista Tem um filho e tal, eu não lembro se é o pai dele, na verdade tem muito tempo que eu não jogo isso aqui E o que é King of Crusher, como o nome diz Ele é basicamente um jogo de destruir tudo Aqui ele é um dia de fúria versão japonês E que um alien, vocês vão ver aqui na intro Um alien ele acerta o protagonista E faz com que esse protagonista vá virando uma criatura muito forte Quanto mais ele destrói tudo e extravasa a sua ira Mas ele vai crescendo e virando ali um monstrão que tem que destruir a cidade inteira Tipo um Katamari Damacy do mal Ou aquele Rampage, se Rampage fosse um jogo japonês Nós vamos ver aqui Mas o diferencial que transformou ele num jogo meme da época Não tem na opção de controle, eu não lembro mais como os controles Foi a questão do gráfico e do gameplay em si Que o jogo se resume literalmente a você sair quebrando tudo Tem aqui a intro maravilhosa, explica aqui um pouco da história Um assalariado, um salaryman japonês comum Que exibe essa dádiva dos ninjas espaciais Vamos ver aqui a introdução maravilhosa desse grande clássico do PS1 Que por algum motivo ficou obscurecido Temos essa criatura aí, malegna Eu acho que é um alienígena Na verdade eu nunca reparei na história Eu só via os memes de zoeira Tá o cara lá, vivendo sua vida normal De repente A criatura lá vai e dá os poderes Olha que gráfico maravilhoso E aí você se revolta Sai pancadão, destruindo tudo Vamos ver aqui a intro Na verdade eu nunca tinha parado pra olhar a intro dessa porcaria Bateu nele Picou ele E ele recebeu a picadura do monstro E ficou com raiva Muita raiva Ficou luxo de raiva É lilás né Ficou lilás de raiva E sai quebrando tudo Primeira fase é você quebrando sua casa inteira Enquanto sua mulher foge Destroy Destroy E tem tradução Tá em inglês ainda Você vê como o jogo era a frente do seu tempo Solte a fúria interior Tudo que te machuca Tudo que te prende Destrua Então você tem que ir destruindo Transforme sua fúria em caos Você está livre Dessas amarras Você tem A ultimate freedom A liberdade definitiva Qual é a liberdade definitiva? Quebrar tudo que está na sua frente Então É um jogo pra você assim Dar aquela relaxada Olha que gráfico maravilhoso Esse jogo é sensacional Mulher foge obviamente E olha pra cá a movimentação Pra quem gosta de Splinter Cell Splinter Cell não Que Splinter Cell É Cypon Filter Que o Gabe corre locamente Quando você aperta o botão de andar Esse aqui é parecido Então você tem essa barrinha Que vai diminuindo Pra barrinha aumentar É um controle tanque Só que ele se mexe na diagonal Você tem que sair quebrando tudo O quadrado pula O X dá o chutão O círculo dá soco Você pode quebrar praticamente tudo Que está no cenário Tem aqui Tem os LR Não sei se funciona LR Não lembro LR acho que é pra câmera Triângulo dá o Power Cabeçada Power Cabeçada Aí você pode misturar golpes Pra dar aquela variada E ir quebrando Quanto mais você enche a barra Mais perto Olha como é legal de controlar Você quer dar uma volta Você quer mexer o cara Pra virar pro lado Ele não mexe Ele só vai fazendo a curva Aí você vai quebrando Tá com raiva? Tá nervoso com a vida? Não teve aumento O chefe aumentou a sua carga horária O dobro E não te pagou nada Como certas pessoas Que estão gravando vídeo aqui Sai quebrando tudo aqui Com esse gráfico espetacular Olha a TV do cara Quebramos Aí você tem que passar Todos os cômodos Tem uma pinha lá em cima Você vai avançando Tem que chegar no final da fase Com a barra O mais cheia possível Quanto mais você avança As fases A mulher correndo ali Coitada Quanto mais você avança Nas fases Mais ele vai se transformando A fúria vai crescendo No final Do meio em diante Na segunda fase Se não me engano Você já virou Um caju gigantesco Já tem o exército E você tá quebrando os prédios Quebrando os prédios Da cidade Meu filho O negócio é tosco demais 1998 Meus amigos O PS1 Já tinha jogos sensacionais Já tinha Metal Gear Metal Gear Solid Foi lançado nesse ano Resident Evil 2 Se não me engano Saiu nesse ano também Grandes clássicos Ocarina of Time No Nintendo 64 Half-Life No PC Amigos E você tinha também Exclusivamente no Japão Porque o Japão é privilegiado Você tinha Hakaio King of King of Crusher Pra quebrar tudo Eu só vi assim Nível de destruição similar No Hulk Ultimate Destruction Do Do PS2 Pra você ver como esse jogo Era avançado Inclusive é um jogo bacana O jogo do Hulk Ultimate Destruction É tipo um GTA do Hulk Que você pode sair quebrando O cenário todo Também é maneiro No PS2 Fica a dica Você que tem seu PS2 pirateado Saudade do meu PS2 Eu tenho o jogo original Mas o PS2 está morto Preciso de um PS2 novo Se quiser ir doar O CEP é Vou passar o CEP Daqui a pouco Então aqui Quebrando Ah o jogo é repetitivo Não importa O que importa é você Quebrar tudo É um chutão aqui Acho que é o melhor golpe Esse aqui é mexer Eu quero mexer ele Para ir para o outro lado E tem que dar Esse contorno inteiro Você tem que sair quebrando Ver as coisas Tem para quebrar Na casa O máximo de quebrar Possível O que você acha Minha mulher Coitado da mulher A mulher estava fazendo Café para o cara Ah acabei Não encontrei a mulher Não Boa fase Agora ele O gráfico do Hulk Está até bem feito O gráfico do Hulk Melhor do que o Metal Gear Compensação Tudo o resto É um lixo Mas é um jogo Divertido Tirando a tosiqueira O conceito É bacana Level 1 Vamos ver aqui Enquanto fomos Accomplished Já tem 7 minutos 88% Tem que ser o menor tempo Possível E tem que ser A maior destruição Possível Então já faltam Bastante coisa Hahahaha Não Agora você sentiu O prazer Da destruição Você não pode viver Sem isso Literalmente Destrua Você tem mais coisas Para você destruir Certo Então ele já destruiu A casa inteira A mulher sabe Do lado de onde foi Coitada Com o bebezinho E você agora Não quer saber De mais nada Você não quer saber Mais da família Você quer saber De quebrar Quebrar tudo Vira o rei Da destruição Ah ele vai para o trabalho A segunda fase No trabalho Você está assim Com essa cara Tão idiota Tem o chefe Está tudo a bagunça Saia Vamos quebrar O nosso escritório Ah pensei que a segunda fase Era no Destrua Parece Destrua tudo Que faz você Te prender E sofrer Não se segure Destrua Parece aqueles De tokusatsu Vamos ver Um pedacinho Da segunda fase Eu pensava Que lembrava Na minha memória A segunda fase Já era ele grandão Mas não É no escritório Tem que quebrar O escritório Todo Quebrar tudo O chefe Sai correndo Não lembro se tem algum Bônus Se você consegue Pegar o personagem Que está fugindo O começo É muito fácil Essas duas fases Aqui são moleza Porque você não tem Nada que te impeça Depois quando começa A aparecer o exército Aí atirando O tempo inteiro Fica um pouco mais chato Eu nunca avancei Muito não Mas é um jogo legal Para eles fazerem Uma série Legal Que eu falo De péssimo Que é ruim pra caramba Mas é meio engraçado Também Falando que eu conheci Ele na época dos memes Porque os sites De download Tipo o CD romance O único blog Sempre tinha Alguém falando Dessa porcaria Aqui O site de pirataria De PS1 No geral Sempre tinha alguém falando Desse grande clássico Virou um grande clássico Underground Que infelizmente Não foi lançado Oficialmente Aqui no Brasil Olha o armário Demorado de destruir É nove minutos Ninguém vai assistir Isso aqui Até nove minutos Mas se você curtiu Caiu o King of Crusher Fica aí a dica Um jogo levinho Acho que é 100 mega Essa ISO aqui Que é lá no CD romance Gostaria de ter o original Se pudesse Mas impossível De achar isso aqui hoje Foram destruídas E queimadas Essas tranqueiras É lá no Japão Se você quiser A gente pode continuar Falando aqui Eu posso gravar depois Uma fase dele Mais maiorzinho Eu estou afim Aqui de jogar Já tem dez minutos Também Aqui era mais Para mostrar Essa grande pérola Escondida Do PS1 Essa underrated gen Que não pode ficar aí E vamos mostrar Mais jogos obscuros Estou com uma porrada De jogo aqui bizarro Do PS1 Que eu lembrei de pegar O próximo Acho que eu vou falar De Fox Hunt Também é outra Tosqueira Essa eu tive o prazer Com aspas De conhecer na época Do PS1 Aluguinha Pro Games Inclusive o original Vamos ver Se a gente fala No próximo vídeo Que vai ser Sabe lá Deus quando Quando eu não estou mais Tendo tempo De gravar os vídeos Estou gravando aqui Esse é o terceiro vídeo Que eu gravo hoje Para deixar aqui no canal Que o canal está meio morto Já há muitas semanas Se você quiser ver mais De Hakaiou King of Crusher Fala aí Que a gente pode trazer Com as outras fases Certo? Aqui eu não estou quebrando nada Olha para você Manobrar o cara Depois falar Movimento tanque é ruim Isso aqui Que é o true Movimento tanque Meu filho Nem cheguei no final Aqui tem que destruir E tal Ainda vai ter mais Três salas A gente fica por aqui Nesse vídeo Com essa expressão Aqui De liberdade A liberdade verdadeira De Hakaiou King of Crusher E se vemos Se vemos Se veremos No próximo vídeo Fique com Deus Se cuide Que a pandemia ainda está aí E um abraço